Se apresenta o ex-vereador Adelman Kiv, seja bem-vindo, Adelman. Está aberta a inscrição de vereador para discussão do relatório conclusivo do número 01, barra 3017 da Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo vereador a discutir, para discutir, coloco para votação o relatório conclusivo de número 01, 2017 da Comissão de Finanças e Orçamento. Adelman Kiv, ademora. Adelman Kiv, ademora. Favorável ao relatório conclusivo da Comissão de Finanças e Orçamento. Contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Jogutiba do exercício de 2014. Adelman Kiv, ademora. Adelman Kiv, ademora. Adelman Kiv, ademora. Favorável ao relatório conclusivo da Comissão de Finanças e Orçamento. Contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Jogutiba do exercício de 2014. Francisco Vitorino de Bonatti. Favorável ao relatório das contas orçamentárias da Prefeitura Municipal de Jogutiba. Contra aos relatores conclusivos da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador, eu tomei o voto, não é? Favorável ao relatório conclusivo da Comissão de Finanças e Orçamento. Orçamentário, contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Jogutiba do exercício de 2014. Contra ao relatório conclusivo da Comissão de Finanças e Orçamento, contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Jogutiba do exercício de 2014. Júlio Antônio Flores, coelho. Favorável ao relatório conclusivo da Comissão de Finanças e Orçamento, contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Jogutiba do exercício de 2014. Marcila Antônio Flores, coelho. Marcila Antônio Flores, coelho. Favorável ao relatório conclusivo da Comissão de Finanças e Orçamento, contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Jogutiba do exercício de 2014. Maria Aparecida da Silva. Favorável ao relatório conclusivo da Comissão de Finanças e Orçamento, contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Jogutiba do exercício de 2014. Marcila Antônio Flores, coelho. Favorável ao relatório conclusivo da Comissão de Finanças e Orçamento, contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Jogutiba do exercício de 2014. Vandery Conceição Ferreira. Favorável ao relatório conclusivo da Comissão de Finanças e Orçamento, contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Jogutiba do exercício de 2014. Uino Soares, coelho. Favorável ao relatório conclusivo da Comissão de Finanças e Orçamento, contrário à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Jogutiba do exercício de 2014. Eu, Irineu Machado, favorava o relatório conclusivo da Comissão de Finanças e Orçamento, contrário à aprovação das contas da Prefeitura do Município Juditivo do exercício 2014. O relatório conclusivo de número 01-2017 da Comissão de Finanças e Orçamento está aprovado com 11 votos favoráveis. Obrigado.